Gente, bom dia, boa tarde, ó. Aqui eu quero que vocês vão ver, ó. Aqui é miojo com ovo de ovo, ó, com ovo. Pois é ovo de galinha, vocês dizem assim, se não for de galinha, de quê? É seu, não é, né? Nem ovo tem hoje, ó. Mais aqui, ó. E aqui foi o pezinho de galinha que sobrou de ontem. Mas não sobrou só o pé, não, gente, porque eu mesmo não quis. Estava a fim de comer o miojo. Uma comida mais leve. É só rir o pé aqui dentro. Ali tem feijão cozido. Uma jabatinha de ontem de noite, a gente tá ali, panelaça, mas eu fiz isso aqui. Aí tá uma delícia aqui, ó. Tchau. 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 Vou ficar aqui perto de vocês. Cheguei de novo na área. 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 E aí E aí Aí alguém fazendo assim Que sabor tem esse outro aí? Tem esse outro aí Tem esse sabor aqui Tem esse sabor aqui Eu tava achando esse miojo um pouco, eu sou sincera Mas tornou muito, sabe por quê? Olha esse copo de negócio que eu bebi A barriga encheu A barriga encheu Ah, se eu não botar, sei lá Não vou te dar não, sabe por quê? Porque eu não vou botar isso no meio da casa Quando é uma farofinha enchuta Tudo bem, mas lá eu quebi o miojo Tá vizendo De jeito que eu sou esquecida Hein? Se eu esquecer de Passar um paninho aí Vou deixar o seu no prato Um, um, um Um, um Um, um Olha Estou escorpando aí uma Que eu Não quero mais gravar esse vídeo De dar um grão de novo Pelo meu bem e pelo bem de vocês Para não ficar a vida toda Bom? Tchau Deus abençoe Tchau